Bia era uma formiga jovem e cheia de sonhos. Desde pequena, sempre quis se destacar na colônia onde vivia. Enquanto as outras formigas trabalhavam juntas, Bia acreditava que poderia fazer tudo sozinha. Para ela, depender dos outros parecia ser sinal de fraqueza. Ela pensava que, se conseguisse realizar grandes tarefas por conta própria, todos viriam como ela era forte e capaz. Com o inverno se aproximando, a colônia precisava de mais alimentos para sobreviver. As formigas mais velhas se organizavam em equipes para buscar comida, mas Bia decidiu que era a hora de mostrar seu valor. Ela se ofereceu para liderar uma missão de coleta de alimentos, mas com uma condição. Faria tudo sozinha. Bia estava confiante de que conseguiria. Com seu pequeno corpo ágil, começou a carregar folhas e sementes para a colônia. A cada ida e volta, sentia-se mais forte e determinada. Eu consigo, pensava ela, vendo que os outros a observavam. Seu orgulho crescia a cada passo, e ela se recusava a aceitar a ajuda das outras formigas. Enquanto trabalhava, Bia acreditava que estava prestes a provar que não precisava de ninguém. Cada nova semente que carregava parecia uma vitória pessoal. As outras formigas continuavam a trabalhar em equipe, mas Bia se afastava cada vez mais, certa de que sua maneira de agir era melhor. No entanto, o que Bia não percebia era que, mesmo com todo o seu esforço, o tempo estava contra ela. A tarefa de alimentar uma colônia inteira não era algo que uma única formiga pudesse fazer sozinha. Mas naquele momento, o orgulho de Bia a impedia de enxergar isso. Tudo estava indo bem na colônia, até que uma tempestade forte e inesperada chegou à floresta. O vento soprou tão forte que destruiu uma parte do formigueiro e espalhou todos os alimentos que as formigas haviam coletado. Foi um momento de grande confusão. As formigas mais velhas tentaram manter a calma e reorganizar os recursos, mas o estrago era grande. Bia, que continuava decidida a provar seu valor sozinha, correu para tentar salvar os alimentos que restavam. Ela queria mostrar que era capaz de resolver o problema sem a ajuda de ninguém. No entanto, logo percebeu que o trabalho era muito maior do que ela imaginava. As sementes e folhas estavam espalhadas por todo o lado, e o peso de tudo aquilo era demais para uma única formiga. Enquanto Bia lutava para carregar os alimentos, ela olhou ao redor e viu as formigas mais jovens tentando, de forma desorganizada, recuperar o que podiam. Elas não sabiam o que fazer, e sem uma boa liderança, estavam perdidas. Mesmo assim, Bia continuava firme em sua decisão de não pedir ajuda. Seu orgulho era tão grande que ela preferia continuar tentando sozinha, mesmo que estivesse ficando cada vez mais cansada. No final daquele dia, Bia percebeu que, apesar de todo o seu esforço, quase nada havia sido recuperado. As sementes e folhas que ela havia conseguido trazer de volta eram muito poucas, e o estoque de alimentos da colônia estava perigosamente baixo. O inverno se aproximava, e Bia começava a sentir o peso da responsabilidade nas suas costas, mas seu orgulho ainda não a deixava pedir ajuda. A situação na colônia estava ficando crítica. Com poucos alimentos e o inverno cada vez mais próximo, o desespero começava a tomar conta. As formigas mais velhas estavam exaustas de tanto trabalhar, e as formigas mais jovens não sabiam o que fazer. Elas tentavam, mas sem uma organização adequada, as coisas só pioravam. Bia, ainda determinada a resolver tudo sozinha, estava começando a sentir o peso da sua escolha. Mesmo com todo o seu esforço, Bia não conseguia fazer muita diferença. A cada dia que passava, ela se sentia mais cansada e frustrada. A colônia estava desmoronando, e Bia via isso acontecer sem saber como parar a situação. Ela tentava motivar as outras formigas, mas sua atitude individualista estava afastando as companheiras, que já não a viam como uma líder. As formigas estavam cada vez mais desorganizadas, e o caos só aumentava. Bia sentia uma enorme responsabilidade em seus ombros, mas não queria admitir que precisava de ajuda. Ela continuava insistindo em fazer tudo sozinha, acreditando que, de alguma forma, conseguiria dar conta de salvar a colônia. No entanto, quanto mais ela tentava sozinha, mais as coisas pioravam. O estoque de alimentos diminuía a cada dia, e Bia finalmente começou a questionar suas decisões. Ela pensava sobre por que as coisas estavam dando tão errado, mesmo com tanto esforço de sua parte. Cansada, sem ideias e cheia de angústia, Bia decidiu se afastar um pouco para pensar. Sentada sozinha, ela olhava para o caos que sua colônia estava enfrentando e, pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse cometido um grande erro ao tentar fazer tudo por conta própria. Enquanto Bia estava sentada sozinha, refletindo sobre seus erros, uma formiga mais velha chamada Gaia se aproximou dela. Gaia era uma das formigas mais sábias da colônia e já tinha visto muitos desafios ao longo dos anos. Ela percebeu que Bia estava triste e isolada e decidiu conversar com ela. Gaia se sentou ao lado de Bia e, com calma, começou a falar sobre o valor do trabalho em equipe. Bia, nenhuma formiga é forte o suficiente para carregar o mundo nas costas sozinha, disse Gaia. Mas juntas, podemos mover montanhas. Essas palavras fizeram Bia pensar profundamente. Pela primeira vez, ela começou a se dar conta de que talvez estivesse errada em tentar fazer tudo sozinha. Gaia contou a Bia histórias do passado da colônia, de como, em momentos difíceis, foi a união de todas as formigas que salvou a comunidade. Ela explicou que o verdadeiro poder de uma colônia vem da colaboração entre todas as formigas, onde cada uma faz sua parte, por menor que seja. No começo, Bia ainda estava relutante em aceitar isso. Ela sempre acreditou que depender dos outros era uma fraqueza. Mas, conforme Gaia falava, Bia começou a entender que pedir ajuda não era um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. Era uma forma de garantir o sucesso e a sobrevivência de todos. Depois de ouvir os conselhos de Gaia, Bia finalmente aceitou que não conseguiria salvar a colônia sozinha. Com o coração mais leve e cheia de esperança, Bia tomou uma grande decisão. Ela pediria ajuda às suas companheiras formigas. Era hora de mudar sua atitude e trabalhar em equipe. Depois de refletir sobre os conselhos de Gaia, Bia tomou coragem e convocou todas as formigas da colônia para uma reunião. Quando todas estavam reunidas, Bia se levantou e, de forma humilde, admitiu que havia tentado fazer tudo sozinha, mas percebeu que isso não estava funcionando. Ela contou como tinha aprendido que o verdadeiro poder estava no trabalho em equipe e pediu a ajuda de todas para salvar a colônia. As formigas ficaram surpresas com a mudança de atitude de Bia, mas ficaram felizes em ver que ela estava pronta para trabalhar com elas, e não sozinha. Todas as formigas começaram a se organizar, cada uma com uma tarefa específica. Algumas foram responsáveis por recolher os alimentos que ainda estavam espalhados, enquanto outras ajudavam a reconstruir as partes destruídas do formigueiro. Com todas unidas, o trabalho avançou rapidamente. Em pouco tempo, o estoque de alimentos começou a crescer novamente. Cada formiga, não importa o quão pequena fosse sua contribuição, ajudava a tornar o trabalho mais leve para todas. A colônia, que antes estava à beira do colapso, começou a se recuperar e a se fortalecer para enfrentar o inverno. Bia, agora trabalhando lado a lado com suas companheiras, sentia-se diferente. Ela não estava mais cansada e frustrada, mas cheia de energia e orgulho por fazer parte de algo maior. Ao ver a colônia prosperar novamente, Bia percebeu que havia aprendido uma lição valiosa. O sucesso não vem de um único indivíduo, mas da união e do esforço de todos. No final, Bia compartilhou essa lição com a colônia, dizendo que juntas, as formigas podem superar qualquer desafio. E foi com essa união que elas enfrentaram o inverno, mais fortes do que nunca.